que é a tônica desse movimento, mas ele fez um bom, acho que um bom resumo do que está acontecendo. E aí eu gostaria então de pedir para o deputado Chico Alencar começar essa nossa conversa comentando alguns pontos que ele colocou aqui. Mania de dizer que tudo é irrisório, acabou motivando o crescimento do movimento, diz ele, e teorias conspiratórias. Olha, eu estou muito entusiasmado, mesmo que nós da representação política institucional e formal estejamos sendo muito questionados, ou entusiasmados talvez por isso mesmo. Porque é bom, essa chacoalhada é bom. Está tudo sendo cutucado. A mídia grande, a editorialização das notícias, aliás, já virou. Ela no começo, semana passada, falava, criminalizava o movimento, satanizava, debochava, reduzia, pedia repressão em editoriais. Agora mudou o tom. Todas as emissoras, inclusive de televisão. Nós, da mal chamada classe política, ficamos um pouco alheio. O governador de São Paulo, inclusive, falou da baderna e tal. O prefeito de São Paulo minimizou. O governador e o prefeito do Rio não estavam nem aí, entusiasmados com os mega-eventos. Agora está todo mundo atento. Isso é muito bom. Não diria que é o despertar inédito da cidadania no Brasil, até porque o movimento abolicionista no século XIX, aliás, em 1880, falo do meu lugar de professor de história, houve a revolta do Vintém. 4 mil pessoas foram à Quinta da Boa Vista cobrar do imperador a redução de 20 réis na passagem de bonde. A cavalaria vem em cima, só pararam a rebelião de três dias com exército, dez mortos. Então, há um histórico de lutas sociais no Brasil que a gente não pode esquecer. É preciso recuperar. Agora, tem novidades. Paulinho, deputado Paulo, meu velho amigo de outras lutas, sabe que essa mobilização virtual. 80% dos jovens que estão nas ruas estão estreando, debutando nas passeatas. Tem muitas faixas dizendo sair do Facebook. E essa pauta é difusa, mas não é confusa. Ela é muito concreta. Acho que essa onda toda da Copa e os gastos bilionários com estádios de futebol, que são indefensáveis, também gera esse caldo de revolta e de contestação. Então, agora, não tem conspiração. Ah, é para beneficiar A, B ou C na eleição presidencial do ano que vem. Nada disso. Essa moçada, inclusive, eu acho que é mais ideologia para viver do que tomar o poder. Deputado do ano que vem.